Hey, hey gente linda do meu coro sertanejo, tudo bem com vocês? Bem, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que vai ser dividido em diversas partes, pra não ficar muito longo Que é sobre mudanças, porque tava em 2017, queremos coisas novas E queremos mudar alguma coisa em nossa vida, já que a gente não pode mudar, tipo assim Sua família, né, seus amigos, a gente muda o quarto mesmo E nessa primeira parte eu vou ensinar vocês a fazer esses quadros maravilhosos que estão aqui Maravilhosos E depois eu vou ensinar como vocês vão fazer essa parede Depois eu vou mostrando outras coisas que eu vou fazer no quarto durante este maravilhoso tempo de férias que agora nós temos Então bora conferir o vídeo? Primeiro você vai precisar de molduras pra fazer esses quadros Eu comprei essas molduras de madeira, tipo, super baratinho numa lojinha de conveniências aqui na minha cidade Custou 2 reais cada uma, de tamanhos diferentes Você também vai precisar de tinta preta Eu estou usando tinta preta guache, que foi 65 centavos Mas você pode usar qualquer outro tipo de tinta Uma esponjinha pra você poder passar a tinta, ou uma escova de dente, ou um pincel As fotos que você vai usar pros seus quadros Você vai misturar a tinta com um pouquinho de água Depois que você passar a tinta, eles vão ficar mais ou menos assim Aí você vai dar uma segunda, uma terceira mão até cobrir toda a madeira E vai ficar assim Você vai pegar as fotinhas que já vieram nos seus quadros E vai usar eles de referência para cortar as imagens que você imprimiu ou que você mandou fazer Depois é só você colocar a penícula protetora que vem nesses Depois colocar a foto e colocar algum suporte atrás Eu coloquei no chão os quadros pra ver como é que ia ficar na parede Aí assim que eu terminei, eu colei na parede Coloquei um pisca-pisca em volta E é isso aí Esse foi o vídeo Se você gostou, dá like E se inscreve no canal se você não é inscrito Siga a gente em todas as redes sociais Pra dar aquela interagida com a gente Aquela malebolência maravilhosa Quer saber de tudo que vai acontecer no canal É só me seguir no Snapchat Que é jazz.so4 E beijocas gostosas E até a próxima Tchau